Vitor, o que você destaca desse debate? Leandro, fiquei aqui na redação ontem até tarde, estindo ao debate. Eu confesso que, ao fim do debate, eu fiquei cansado, porque realmente foi um debate cansativo, foi um debate agressivo, foi um debate muito acima do tom, em que não se discutiu propostas para São Paulo, todos os candidatos estavam preocupados em gerar conteúdo para as redes sociais, gerar cortes, memes, cenas de agressividade uns com os outros. Portanto, foi um debate completamente carente de ideias e de propostas. Mas, tirando toda a briga, tirando os xingamentos, os apelidos, as acusações, o que sobrou em relação ao mínimo de propostas, que foram faladas completamente de passagem, pode ser resumido dessa forma. Ricardo Nunes tentou adotar um tom mais bolsonarista, como disse o Pedro, inclusive, chamando o Pablo Marçal, de Tchutchuca, do PCC, também chamou ele de Pablito, tentou adotar um tom mais agressivo e mais parecido com o do ex-presidente Jair Bolsonaro, para colar a sua imagem à do ex-presidente em meio ao crescimento de Pablo Marçal. Boulos foi mais discreto em relação às acusações envolvendo Pablo Marçal e tentou chegar ao eleitor da periferia, o eleitor mais pobre, trazendo por diversas ocasiões o nome de sua vice-candidata, candidata vice-prefeita na chapa, Marta Suplicy, que já foi prefeita e deixou a prefeitura aqui de São Paulo bem avaliada perante o eleitorado mais pobre. Pablo Marçal, na verdade, repetiu a estratégia de tentar tumultuar e de tentar gerar conteúdo e, inclusive, conseguiu destabilizar, por exemplo, José Luiz da Atena e fez uma série de sinalizações gestuais ali, aludindo à sua candidatura enquanto os outros candidatos falavam e ele tinha o espaço dividido na tela com outros candidatos. Tabata Amaral trouxe as acusações que ela apresentou em vídeo, reiterando essa estratégia de agredir Pablo Marçal e de tentar crescer sua candidatura exatamente nesse campo mais agressivo, o que, inclusive, não é muito do feitio e do perfil da candidata. E da Atena tentou se apresentar como o candidato que defenderia a pauta da segurança pública, tendo a segurança pública como sua principal bandeira e mostrando a sua experiência enquanto apresentador de um programa policial.